Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é só pra mostrar essa embalagemzinha aqui, promocional do tanque. Eu achei bacaninha. Enfim, você comprava aqui, vem 15, certo? E a garrafa é grátis. Neste caso, é realmente grátis. Que tá cheio daquelas promoções, ah, isso daqui, daí você compra tal e paga mais tal. E eles dizem ainda que é grátis, certo? Mas nesse caso é grátis mesmo. Porque, por exemplo, nesse dia a unidade do suco normal tava 79 centavos, certo? Ou seja, se você comprasse 15, daria 11,75. Não, 11,85, certo? 11,85. E foi exatamente o mesmo valor que tava nessa embalagem promocional, certo? Certo que é só uma garrafinha, mas é bacana. Enfim, e o tanque tem dias que o preço varia muito. Tem dia que tá mais de um real, um e dez. Aí nesse caso aqui foi grátis mesmo. Agora tem umas promoções que o povo fala que é grátis. Mas além de comprar alguma coisa, você tem que pagar, certo? Talvez o único, eu não vou observar isso, mas talvez o único problema é a questão que se todos vêm tipo assim com essa mesma opção aqui de sabores, certo? Ou se varia pra você escolher, entendeu? Mas é, eu acredito que eu gosto de todos os sabores, mas pode ser que alguém não goste de algum que tem aqui, então vai acabar comprando. É, aí já não seria tão interessante, certo? Só essa questão. Mas geralmente quase todo o suco dele é bom. E é uma garrafinha bacana. Eita, onde que se abre isso? Acredito que provavelmente deve ser um litro. É um litro. E se pega aí mais aqui embaixo, tá? Vem aqui no meio, ó, um litro. É isso aí, ó. Então aproveita que provavelmente é... Se não, poucas unidades, certo? E o suco tá aqui dentro, 15 unidades. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. E, pra quem quiser, provavelmente vai estar por esses dias vigentes, essa promoção. Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau.